E aí, tudo bom? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, já vou pedindo pra você dar o seu like e se inscrever, porque hoje o vídeo tá muito bom. E gente, eu comecei a fazer um estágio de realidade civil, eu faço realidade civil, tem vários vídeos aqui no canal pra ouvir sobre isso, tem uma playlist de diário de faculdade, onde eu conto como foi cada período. Eu não preciso fazer ainda, eu estou fazendo um estágio não aplicatório, pra aprender mesmo, porque eu sei muita pouca coisa. Nesse estágio eu tô ficando só na obra, então, assim, não é em escritório, é literalmente, eu passo de segunda a quinta de manhã, e eu fico só na obra, olhando como é que é tudo, tirando dúvidas. E assim, eu tô gostando bastante, eu acho que é uma experiência bem legal pra você que tá fazendo engenharia civil, se você tiver condição, fazer o estágio antes, porque é muita coisa que a gente não sabe, e, tipo, até eu fiz dois anos de faculdade e não estudei nenhuma específica. Agora é esse semestre que eu vou começar a estudar específica, análise estrutural 1, mas também não é nada demais, se mais o plano que vem mesmo que vai pegar pesado nas específicas, a gente deixa eu falar uma coisa, eu fiquei uma hora tentando fazer essa viagem, eu tenho 200 mil vezes, não sei se eu fiz a minha viagem completa, então me desculpa se dá uma caixinha. Mas voltando, eu não faço muitas coisas na obra, mas eu gosto, eu fico olhando e às vezes não é que eu já me coloco pra fazer algumas coisas. Gente, primeiro de coisa, você tem que gostar de civil, tem que gostar de construção pra você fazer civil, porque você vai estar lá no meio do poeira, no meio do barulho, no meio do pedreiro, então assim, tem que gostar, não tem medo. E segunda coisa, eu achei que isso é um pouquinho mais, sei lá, né, de machismo, né, e óbvio e tal, mas eu achei os pedreiros super bons, super legais, eles me acolheram super bem, claro, tem os pés de outra, mas achei super tranquilo, mas agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da obra que eu filmei lá, então vamos lá. Então, gente, tô aqui na obra agora, vou mostrar tudinho pra vocês, me desculpem, mas eu tô com um pouco de vergonha, então não tô falando baixo, e nem vou falar muito com os caras, porque não é vergonha, né, gente, mas basicamente aqui é uma obra de, se eu não me engano, 38 apartamentos, é um prédio bem grande, então tem encaragem, três andares, cobertura, e tem, tipo, mais dois anos de obra, não sei quanto tempo que eu vou ficar fazendo estágio, porque é estágio não obrigatório ainda, mas eu tô acostumando bastante, vamos lá comigo. Então, gente, agora são vários apartamentos. Olha a vista que esses apartamentos vão ter. Gente, e o legal aqui, é que por fora tem umas... O legal aqui é que por fora tem umas microlites, vai ficar que dá, tipo, um efeito 3D. Eu não tô achando nenhum agora, tô achando nenhuma dessas coisas. Vai dar um efeito 3D no prédio. Olha aí, gente, então é uma obra bem grande. Então, gente, já são os microlites que vão dar um efeito 3D. E olha essa vista, gente. E hoje tá feio, mano. Aqui é a parte de trás. E aí, gente. Então gente, hoje é outro dia de estágio Vou gravar mais um pouquinho pra vocês Tô aproveitando a hora do lanche dos pedreiros Aqui pra eu poder gravar Me gasguei Tô aproveitando a hora do lanche dos pedreiros pra eu poder gravar um pouquinho mais Então vou lá comigo Vamos lá, vamos lá Então gente, foi esse vídeo Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso Vamos lá Então gente, esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Se você gostou não esquece de deixar o seu like Comenta aí embaixo se você já fez estágio Se você quer fazer Como é que é o seu curso Se você faz civil E me segue lá no Instagram Robias No princípio que eu passo várias fotinhas Tenho certeza que vocês vão gostar Tchau 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 Tchau